O meu desejo é te louvar E adorai-te, ó Senhor Não somente em palavras Não somente em canções Teu querer eu vou cumprir Teus caminhos vou seguir E aos outros vou levar Teu amor, Teu amor Somente a Ti Vou honrar, meu Senhor Somente a Ti Vou cantar em dor Que haja poder nesta oração Pra transformar Para o meu viver Tu és meu Deus Meu Pai de amor Somente a Ti E a gratitud Que haja poder nesta oração Somente a Ti Vou honrar, meu Senhor Somente a Ti Vou cantar em dor Que haja poder nesta oração Pra transformar Pra transformar Pra transformar O meu viver Tu és meu Deus Meu Pai de amor Somente a Ti E a gratidão Amém 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 Amém. Obrigada.